O que é o campeão? Eles demonstraram muita garra e determinação, ganharam o jogo, mas a gente colocou a cabeça no lugar, na prorrogação e acabou fazendo os quatro gols e definindo a classificação para a final. O vereador vai perceber como vai ser a grande final, porque a semifinal foi pegada contra o Tindovei e com certeza a final a gente promete ser um jogão, né Marcelinho? Eu prometo, final é assim mesmo, as duas equipes são excelentes que passar, vai ser um grande jogo, convidar o pessoal para vir assistir, para valorizar e incentivar o futebol do salão de Guarapuava, é amador nosso, mas dá muito espetáculo. E agora a Rony é rapaziada do queima e já conversar para essa grande final, né? É, conversar, acertar, infelizmente a gente não tem o processo de poder treinar durante a semana, porque todo mundo trabalha, mas acho que dentro de quadro a gente conseguiu se entrosar e fazer a diferença. O time de guerreiro é assim mesmo, não precisa ser só habilidade, tem que ter vontade também.